E aí você que se liga no canal, seja muito bem-vindo a mais uma top aula de violão aqui do canal. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos trabalhos com solo, né? E eu vou passar pra você no detalhe quatro riffs lindos que vão ligar o Ré maior ao Sol maior. Pode ser uma finalização musical, pode ser até mesmo dentro da música, não tem problema. E são movimentos lindos que, por um lado, vão ornamentar demais a nossa música e, por outro, vão auxiliar demais também na nossa habilidade com o violão. Então, vem comigo! Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações pra não perderem a montanha de novidades que rolam aqui todas as semanas pra alavancar o seu violão rumo ao infinito. E, é claro, deixe aquele mega like pra me ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram, rolando muito conteúdo sensacional de violão lá toda semana, também pra te ajudar a alavancar o seu violão. Então, bora pra aula! Então, vamos lá, olha, vão ser quatro riffs que a gente vai fazer na passagem do Ré pro Sol. A gente vai começar da seguinte forma, contando dois tempos no Ré maior. Dando um exemplo aqui, olha. Dois. Pode ser com qualquer dedilhado, pode ser na batida, né? Um, dois. Quando a gente fizer o dois, quando a gente pensar no segundo tempo, né? A gente já vai fazer o riff. O primeiro riff vai ser muito simples. A gente vai tocar a quarta corda solta. Depois eu toco a quarta corda solta novamente e martelo na segunda casa. Assim, olha. E volto nela solta. Vou na quinta corda e toco essa quinta corda solta. Só que martelo na segunda casa também, assim, olha. E volto nela solta. E depois eu faço o Sol maior. Olha o efeito muito bacana que dá, olha. Um, dois. Isso pode ser usado no dedilhado, na batida. Vou dar um exemplo, olha. Um, dois. E vai dar sequência. Como eu falei, pode ser dentro da música, pode ser no final da música. Como você achar melhor. Mas já para ter mais essa carta na manga, na hora de trocar do Ré para o Sol. Vamos para o segundo riff. Bom, então vamos lá. Os mesmos dois tempos no Ré. Um, dois. E a gente vai fazer esse movimentozinho aqui, olha. A terceira corda que está na segunda casa, lá no Ré. A gente vai tocar e arrastar para a quarta casa. Volto para a segunda casa. Segunda corda na terceira casa. Vou tocar e vou arrastar para a quinta casa. E volto para a terceira casa. E a primeira corda, eu vou tocar na terceira casa. E também vou arrastar para a quinta casa. E volto para a terceira casa. Fazendo o Sol. Olha o efeito muito legal. Um, dois. Mais um para tirar muita onda. Vamos para o próximo. Bom, agora vai ter um grauzinho de complexidade maior. Porque a gente vai atingir mais notas. Mas a lógica vai ser a mesma. A gente vai contar dois tempos. Um, dois. E a gente vai fazer esse movimento aqui, olha. Terceira corda, segunda casa. Arrastando para a quarta casa. Segunda corda, terceira casa. Volto para a terceira corda na casa. Segunda corda na terceira casa de novo. Quinta casa. Primeira corda, terceira casa. Quinta casa. E faço o Sol. Bem lentinho primeiro, olha. Olha o efeito bacana que dá na hora da troca. Um, dois. Pode ser, como eu disse, no final para finalizar ou para dar sequência. Olha que legal. Um, dois. E dá sequência. Vamos para o próximo. Vai ser o mais difícil porque vai ser um pouquinho mais rápido, mas também é muito legal. A gente vai contar normalmente os dois tempos no Ré, né? E a gente vai fazer esse movimento aqui, olha. Segunda corda, terceira casa. Toco e arrasto para a quinta. Primeira corda, terceira casa. Quinta casa. Quinta, arrastando para a sétima. Toco na sétima, toco na sétima de novo. Volto na quinta, terceira. Segunda corda, quinta casa. E faço o Sol. Primeiro bem lentinho. Agora, dentro da música, um pouquinho mais rápido. Olha que efeito incrível. Um, dois. Na batida. Um, dois. E vai e continua. Esses movimentos aqui, eles vão servir para, além de dar uma ornamentação, uma tirada de onda absurda nas músicas que você toca, aumentar demais a nossa habilidade com essa parte de solo, nos dar mais intimidade com o solo. Você pode estar se perguntando aí, ah, mas por que que eu toco dois tempos no ré e nos dois tempos seguintes a gente faz o solo? Porque a gente está tocando ritmos que tem quatro tempos. Então, eu estou usando os primeiros dois tempos do ré para fazer o ritmo e os outros dois para completar os quatro tempos fazendo esses riffs que ligam ao sol maior. Então, é isso aí, mãos à obra, muita prática. Espero que tenha curtido essas dicas, curtido essa aula. Se gostou, deixe o like para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ative as notificações. Participe, me siga no Instagram. Olha, todo dia, muito conteúdo sensacional de violão está rolando por lá também. Um grande abraço, então, e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho